Boa noite, voltei aqui com caroço de abacate, porque gente, eu amo caroço de abacate porque ele é remédio mesmo Nós vamos fazer um pó compacto com isso aqui gente, porque esse pó compacto gente, é remédio, saúde Vocês vão ver como que é ótimo vocês passarem o rosto gente, pra sair, entendeu gente? É ótimo, é maravilhoso, fica livre, sabe? Um raio solar, gente isso aqui é remédio Vou ralar, mas dá pó compacto com o rosto, já fiz pó compacto com ele, já experimentei, é ótimo, é maravilhoso Vocês vão ver gente, vocês vão fazer da cor sua, da cor clarinha, vocês vão fazer das suas cores, entendeu? Eu sempre posso guardar um pedaço gente, porque pode precisar, a gente não pode colocar abacate, abacate tá muito caro Então eu gosto sempre de guardar um pedaço O pó compacto que eu vou fazer gente, pra mim isso aqui dá, entendeu? Isso aqui dá, vou guardar esse aqui A panela já tá quente, tem que tá com a panela quente viu gente, olha como é que fica, olha aqui Depois nós vamos bater ele no mix Nós vamos bater ele no mixador viu gente Nada mais pó compacto, hum hum Um pó compacto, tá no baixo viu gente Gente, vocês não tem noção, vocês vão passar no rosto, vocês vão ver os seus rostos, vai mudar Vai mudar gente, eu descobri por que, eu uso muito caro de abacate, aí vocês sabem, aí vocês vêem o que que é o caro de abacate Olha ele Tá bom gente? Olha como é que tá gente Ó, ele tem que tá mesmo pelando, olha aqui ó, o pozinho dele, olha Olha esse aqui Não deixa queimar viu gente, não deixa queimar Tá bom? Tá bom? É torrar ele, vocês vão torrar Divulguei Por que? Porque senão ele queima gente, não pode, tá? Vou pegar o que gente, colocar aqui Gente, vocês vai ver que pó compacto Coisa gente, remédio Ótimo, maravilhoso Vocês podem sair sem medo, gente Pode usar, à vontade Vou bater 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 Olha isso aqui gente Olha isso Mas como nós vamos fazer um pó compacto Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o pó compacto Olha isso aqui Tá bom? Vai colocar aqui gente Ó Coa Coa bem aqui, passa bem na peneira Não pode ter nenhum gominho Ele machuca o rosto, né? Não dá Tá bom? Ó Olha gente, isso aqui Gente, vocês vão ver o que que é Vocês vão pôr a cor que vocês pôr Se for clarinha For moreninha For moreninha Escurinha Vocês que sabem, gente Entendeu? A cor que vocês quiserem Vocês podem pôr Ó Olha aqui Olha aqui Olha isso, gente Tá bom? Vou mostrar pra vocês ainda Ainda tem mais coisa Mas acabou não Não Acabou Nós vamos ter que pôr no recipiente Gente Isso aqui leva um pouquinho de... Olha aqui, gente Isso aqui Caroço de abacate Tá bom? Aí nós vamos subir Pra nós poder terminar Nossos pôs compactos Gente, aqui Com o nosso pôs compactos Com saúde De caroço de abacate Vou mostrar pra vocês aqui Uma coisa, gente Se vocês quiserem usar ele seco Essa é a minha parte, ó Esse aqui, gente É a minha parte Que eu pulso talco Eu vou mostrar pra vocês Como ficou E vou ver se dá pra pôr mais tal Entendeu? Por quê? Porque tem mais branquinha Tem moreninha Né, gente? Então Tem que ver Pra como Com o pôs compactos Vai dar Mas é como Você conseguiu Gente, vamos fazer Olha pra vocês verem, ó Olha isso aqui Olha aqui Olha a cor Olha a cor dele Olha isso aqui Olha aqui, gente Não tem nada Olha aqui Mas dá Mas é mesmo É, gente Você pode passar pra todo Quanto é lado Quanto é lado Você pode passar Entendeu? Esse é o meu Entendeu aí? Ah, mas dá Mas eu sou da sua cor Eu sou mais clara Gente Se vocês for mais clara Ou uma coisa assim Vocês vão pano O meu Vou pôr mais pó compacto Mais é Talco nele, gente Vou pôr mais talco nele Aqui, ó Vai ficar escuro Entendeu, gente? Isso aqui é saúde Ah, madame Eu quero fazer ele mole Eu quero fazer ele base molenga Eu quero fazer aquela base mais Consistente Mas sem ser pó Sem ser o pó Pode também Olha aqui, gente Olha aqui Olha aí Olha aí Eu só tô mostrando, gente Que dá Pra fazer Do jeito que vocês quiserem Com saúde Melhorando o rosto Entendeu, gente? Ó Faz do jeito que vocês quiserem Olha isso aqui Ó Entendeu? Aí Se vocês for clara Vai pano O talco Tá? Eu uso esse talco Não faço opagando Tem ó Que eu tenho ele Tô fazendo opagando Não, ele não é baratinho Também, não Ah, mas eu quero ele Mole Quero fazer ele Mole Pra poder Vou pôr no meu, tá, gente? Aqui Ó Gente, não mostrei Eu gosto Mandar dele Mas Aqui, gente Põe pouco, tá, gente? Pouco Ó Põe pouco O japuço aqui Tá? Vocês que sabem Olha aqui Pode colocar Um olhinho de coco Vocês é que sabem, gente Entendeu? Eu quero ele mais É molhadinho Mandar Eu gosto Mais molhadinho E tudo Vocês é que sabem Vocês que é o Coisa Entendeu, gente? Eu separei aquele ali Pra vocês fazerem Do jeito que é A cor da pessoa Entendeu, gente? É isso Faz aqui Olha Nossa Amada É mesmo Olha Só um lado Olha esse Olha esse Tá bom, gente? Por quê? O caroço de abacate Tem mil e um Utilidade Melhora Muita dor Gente Ele emagrece Ele faz tudo Ele cresce o cabelo Eu já falei Tudo aí Que ele faz Entendeu? Então Dá aí pra vocês Olha Dá pra vocês Fazer à vontade Esse é o meu Que eu separei Aí se for Uma pessoa Branquinha Tá aqui Olha O pó Olha Tá aqui Se for uma pessoa Clarinha Quer mandar Eu quero fazer o meu Quero pôr pouco É talco E tudo Põe um pouquinho O talco Vai mexendo Aí, ó Vai mexendo ele Gente, o talco Ele mate na hora Ele faz o mate na hora É uma princesinha Viu? Aí Vocês vão usando Tá bom? Esse eu vou fazer Molengo Pra mim Tipo esse aqui Tá, gente? Faz isso aí, gente Faz aí, então Mas dá pra gente ver Você fazer ele molengo Gente, eu vou fazer ele molengo Pra vocês verem Deixa eu pegar Uma coisa aqui Essa base Minha aqui, gente Ela é Com aquela Como é que chama? É Aquela pasta A pasta d'água Tá bom, gente? Olha aqui a diferença Das cores Olha a diferença Das cores Tá? Eu vou misturar aqui Olha aqui Morena Mais clarinha Morena Eu vou fazê-la, gente Por quê? Porque eu vou usar, gente Porque Gente, é ruga Né? Linha de expressão Tudo isso, gente Isso aí é Nossa É bom demais, gente Tá? Não precisa ralar um inteiro Se vocês não quiser Torrar no fogo Põe no forno Entendeu, gente? É isso Coloca no forno É muito bom, gente É ótimo Muito ótimo mesmo Nossa, amada Gente, vocês não tem noção O que é isso aqui? Deixa eu pegar Vai pano Óleo de coco Vai pano Talco Entendeu, gente? Depois vocês colocam Na vasilhinha, gente Põe na vasilhinha Pra vocês poderem usar Tá pronta Isso aqui Já dá muito tempo Muito tempo Aquele meu ali É com A pasta d'água Que eu falei, né, gente? Gente Gente, olha isso aqui Nossa, amada Que lindo Maravilhoso Passa aqui assim E é quando eu vou sair, né, gente? Que agora eu vou ter que lavar Porque, né? Só que tô mostrando Né? Que eu vou ter que lavar Que eu vou dormir, né, gente? Então Eu não gosto Que eu uso Pra mim dormir Tá? Então Não pode dormir Na maquiagem, né, gente? Olha isso aqui Olha esse rosto Olha esse Tá bom, gente? Inscreve aí O canal Deixe seu like Obrigada por tudo Tá pronto Vou colocar na vasilhinha Ó Caroço de abacate Deixa o like Eu mereço Compartilha esse vídeo Beijo Fica com Deus Tchau 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 Tchau